MISSIL LOCKING Eles tacaram o missile lá de dentro Boa 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 Eles acertaram o missile Que idiota Gente eu pulei tá? Ele jogou uma joker de dentro da casa Eu pulei e tem um caminhão aí saindo bruxo Eu pulei e tem um caminhão aí Não, gastei no loadout lá Troca comigo, troca de piloto Caminhão, caminhão Vai, vai Onde? Tá no perante Dinheiro da caixa É no perante Eu tenho nele Boa Cheiro dessa direção aqui Não, bate mano Pega a gente aqui Pega a gente aqui Caralho, caralho, caralho Calma, calma, calma Vem galera Vem galera Caralho Vem, vem Que batman do caralho velho Pode deixar, to de self To de self Ah mano Porra, que super batman isso viu Fica no fone Passa meu lado Fica no fone Fica no fone Fica no fone Fica no fone Tá rilando, tá fugindo na casa. Tá arregado. Caralho, que é devagar na casa. Dei nele e ele me deu. O suprimento, o suprimento levanta. Vai, vai, vai. Aqui ó, viadinho aqui ó. Bate nesse aí. Ficando sem bala, hein. Down. Down 1. Vai levantar, vai levantar, vai levantar aqui. Hit, deu hit. Tá aqui, tá aqui. Down, down, down. Meu KK pegou, meu KK pegou. Peguei o outro. Ah, é. Tem mais nada. Tem mais nada. Porra. Puta que pariu velho. Que lindo. Tô prendendo a ver vídeo do morto. Pode chorar agora com vocês. Agora me contra ali, caralho. Caralho, eu tô com zero balas e duas balas. Caralho, eu tô com zero balas e duas balas. Caralho, eu tô com zero balas e duas balas. Batiba é o caralho, mano. Achei que consertou o erro. É isso aí. E eu não peguei meu rodal também. Eu vou tomar um batismo, peraí. Não dá pra empurrar não? Dá. Peraí. Pega esse aqui.